Olá, está no ar mais um Bat Kids! A paz do Senhor, igreja! Bom culto, Deus te abençoe! Paz, igreja! Beijo! Oi, igreja! Paz, Senhor! Beijo, bom culto! Que temos muita saudade de vocês, Deus te abençoe, tamo junto! A paz do Senhor, igreja! Tudo bem com vocês? Saudados! Bom dia! A paz do Senhor, igreja! A paz do Senhor, igreja! Tenha um bom culto! Olá, igreja! Bom dia! A paz do Senhor, igreja! A paz do Senhor, igreja! Tão com saudade, um beijo! Paz, igreja! Paz, igreja! Bom culto e Deus te abençoe! Bom dia! A paz do Senhor, igreja! A paz do Senhor, igreja! Fala, galera! Bom dia! Paz, Senhor! A paz do Senhor, igreja! Paz, igreja! Deus te abençoe! A paz do Senhor, igreja! Bom dia, igreja! Paz do Senhor! Oi! A paz, bom culto! Deus te abençoe! Oi, gente! A paz do Senhor! Oi! Bom dia! A paz do Senhor, igreja! A paz do Senhor, igreja! Bom dia! Hoje o culto vai ser... Incrível! Oi, galera do Kids, tudo bem? Não vejo a hora de acabar a pandemia para mim poder ir para a igreja. Estou com muita saudade. Beijos! Oi, igreja, paz do Senhor! Paz do Senhor, igreja, paz do culto! Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para um cultinho muito especial. Mas primeiro nós vamos orar, agradecendo o Papai do Céu por tudo. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, por mais esse cultinho. Pai, continue aguardando as nossas vidas, a vida da nossa família, Senhor. Que o nosso coraçãozinho esteja aberto para receber esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém! Então vamos lá! Opa! É hora da atividade! Bom dia, crianças! Eu sou o professor Guilherme. Estou aqui para ensinar vocês a fazer alguns movimentos para assistirem ao cultinho com muito mais disposição. O primeiro movimento de hoje vai ser a tartaruga. Vai encolher os ombros e soltar. Encolhe os ombros e solta. De novo, encolhe o ombro e solta. Segundo movimento é o pombo. Você vai entrelaçar os dedos e estufar o peitoral. Enche o peito de ar, ó. E segura por 10 segundos. Terceiro movimento é a posição do gato. Eu vou abrir as minhas costas e voltar. Faço uma bolinha com as costas e volto. Posição do urso. Mantenha os pés todinhos no chão, coladinho. E eu olho para o meio das minhas pernas. Quinto e último movimento é a cobra. Vou colocar os meus pés coladinhos no chão. E eu vou subir a parte de cima do meu corpo olhando lá para o teto. E segura. Pronto, crianças. Agora que alongamos, você está preparado para assistir ao culto. Vem dançar com a gente! Minha dançou na presença de Deus Minha dançou na presença de Deus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus Minha dançou na presença de Deus Minha dançou na presença de Deus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus Miguel dança na presença de Deus E quero dançar na presença de Deus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus Davi dança na presença de Deus Davi dança na presença de Deus Estou alegre com Jesus Estou alegre com Jesus Posso dançar na presença de Deus Posso dançar na presença de Deus Posso dançar na presença de Deus E hoje o texto A gente vai falar Está lá no livro de Mateus Capítulo 6 Versículo 22 e 23 Chama a mamãe Chama o papai Para ler junto com você Beleza? A palavra de Deus Fala o seguinte Os olhos são a candeia do corpo Se os seus olhos forem bons Todo seu corpo será cheio de luz Mas se os seus olhos forem maus Todo seu corpo será cheio de trevas Portanto, se a luz está dentro de vocês São trevas Que tremendas trevas são Ou seja O que é candeia, tio Rob? Candeia É um acessório Vai estar aqui uma fotinha para vocês verem Antigo Que as pessoas usavam para eliminar as suas casas É tipo uma lamparina Também é um segundo nome Onde as pessoas usavam para eliminar Os locais escuros da sua casa Principalmente antigamente quando não tinha energia Não tinha eletricidade E o que acontece? Por que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo? Porque os nossos olhos Eles são os responsáveis Para visualizar as coisas ao nosso redor E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte Nós temos que ter cuidado Com aquilo que nós estamos vendo na internet Vendo na escola com os nossos amigos Na rua Tudo aquilo que você vê Tem que agradar o coração de Deus também Tem que ser algo bom Para que você continue cheio de luz Cheio da presença de Deus Para que você desfrute da vontade de Deus Então toda vez que alguém te apresentar alguma coisa Ou se você vê alguma coisa estranha Que tipo, você olhou assim Cara, isso é estranho Não sinto Deus ali Então mostra para a mamãe Mostra para o papai Que eles vão te orientar Como você deve agir Se isso é algo bom ou não Então nunca esconda nada do seu papai E nem da sua mamãe Tá bom? Porque eles vão te orientar Perfeitamente Em como você deve agir Diante das coisas que vocês veem Também Sabemos que a internet Hoje em dia é algo muito bom Muito divertido A gente consegue ver Vídeos engraçados Vídeos de dança Vários filmes bacanas Vários desenhos legais Mas mesmo assim Nós temos que ter cuidado Tá bom? Porque na internet também tem coisas que não são legais E nós temos que ter essa atenção Nós temos que pedir orientação aos nossos pais Para ver também aquilo que nós podemos assistir Para que nós não venhamos entristecer o coração de Deus Então, essa é a palavra do dia Eu espero que vocês tenham compreendido Que essa palavra traga luz para a vida de vocês Mesmo pequenininhos Vocês podem viver Vocês podem sonhar os sonhos de Deus Vocês podem alegrar o coração de Deus Então, continue olhando para Jesus Porque Ele sim vai te apontar a direção certa Ele sim vai te direcionar em um caminho de luz Em um caminho de paz Em um caminho bom Tá bom? Essa é a aula de hoje Essa é a palavra de hoje Que Deus abençoe seu domingo Que Deus abençoe seu papai A sua mamãe A sua vovó O seu cachorrinho Enfim Que Deus abençoe seu domingo Tá bom? Que Deus abençoe E até o próximo Bat Kids Você não pode perder Tá bom? Fica atenado aí todos os domingos Estaremos aqui juntinhos Beijão no tio Rob Deus abençoe Eu disse Jesus Siga-me Adeus 419 Jesus é nosso amigo e nosso líder Crianças Crianças Que cutinho muito abençoado e legal Não é mesmo? Então vocês não percam o próximo culto Porque vai estar muito, mas muito, muito mais legal Fala pro papai e pra mamãe Mandar o link do nosso cutinho lá Para os seus amigos poderem assistir também E assim receber a palavra do papai do céu Lá no coração Um beijo, crianças Do Bat Kids da Tia G Até a próxima!